Gênesis, capítulo de número 43, versículo de número 29 ao versículo de número 33, está escrito assim. José olhou em volta e quando viu Benjamim, o seu irmão, por parte de pai e mãe, disse É esse o irmão mais moço de vocês de quem me falaram? Que Deus o abençoe, meu filho. Ao ver o seu irmão, José ficou tão emocionado que teve vontade de chorar. Então foi para o seu quarto e ali chorou. Quando conseguiu se controlar, lavou o rosto e saiu e disse Serviram o almoço. Serviram o almoço a José numa mesa e aos seus irmãos em outra. E havia ainda outra mesa para os egípcios que estavam ali. Pois estes, por motivos religiosos, eram proibidos de comer junto com os israelitas. Os irmãos se sentaram de frente para José. Eles foram colocados por ordem de idade, desde o mais velho até o mais moço. Quando viram isso, eles começaram a olhar uns para os outros muito admirados. Nós precisamos saber lidar com as nossas emoções. Quando José viu o Benjamin, o seu irmão mais novo, ele ficou tão emocionado, mas tão emocionado que teve vontade de chorar. Então, o que ele fez? Ele foi para o seu quarto e ali chorou. Ele teve de chorar no quarto, porque não podia chorar em público. O cargo que ele ocupava lhe impunha essa restrição. Veio o almoço. De novo, as restrições egípcias determinaram que comecem em três mesas separadas. Uma para José, outra para seus irmãos e outra para seus auxiliares. José obedeceu às regras, mas não sufocou suas emoções. Ele não permitiu que as regras cerimoniais impedissem que o seu amor se manifestasse. As emoções nos governam. Nossas emoções podem ser, por vezes, negativas, como a raiva, por exemplo. Podem ser também positivas, como a saudade, por exemplo. Devemos confessar as emoções negativas ao Senhor. Desse modo, tomando cuidado de não abandonar a graça de Deus. O conselho bíblico deve ser sempre lembrado. Cuidado, para que não se torne como uma planta amarga, que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. Mas devemos expressar as emoções positivas com entusiasmo. Muitas vezes, somos enfáticos ao expressar nossas insatisfações, mas modestos no momento de manifestar nossa satisfação. Que nós possamos manifestar mais as nossas emoções positivas e menos as nossas emoções negativas. Diante das pessoas e diante de Deus, que nós possamos expressar as nossas emoções negativas. Dizendo a Ele o que estamos sentindo. E não as pessoas. E nós não devemos nunca se esquecer da graça de Deus. Porque Ele, Ele nos compreende, nos entende e nos perdoa. A tendência do ser humano, neste século que vivemos, é expressar com mais entusiasmo as emoções negativas. Como a raiva, o ódio, o rancor, a ira. E acaba sendo modestos no momento de manifestar a satisfação, as emoções positivas. Independente do que estamos vivendo, independente do cargo que ocupamos na sociedade. Independente que nós possamos sempre estar manifestando as nossas emoções positivas às pessoas. Como José. Por mais que havia muitas regras ali. Como por exemplo, comer em três mesas separadas. José obedeceu às regras. Pelo cargo que ele ocupava, ele não podia chorar em público. Ele obedeceu. Mas ele não sufocou suas emoções. Quando ele viu o seu irmão mais novo, Benjamim. A emoção tomou conta do coração dele. Como ele não podia chorar em público. Ele foi para o quarto e chorou ali. Ele expressou a emoção dele. Não reprime as suas emoções. Nem as positivas e nem as negativas. Só sabe o momento de expressá-las e para quem expressá-las. As emoções negativas, expresse para Deus. As emoções positivas, expresse às pessoas. Eu quero orar com você, Pai. Neste momento, a tua mensagem foi pregada. Administrada. Que o teu Santo Espírito possa falar melhor em cada coração. Que o teu Santo Espírito, meu Senhor, possa nos mover todo dia. Nos ajudando, meu Pai querido, a ser luz, a ser bênção. Nós não queremos nos tornar pessoas amargas. Pessoas fechadas. Queremos ser bênção. Em nome de Jesus. Amém. Essa foi a mensagem do dia para você. Se você gostou, deixa seu like. E se você é ouvinte da mensagem do dia, diariamente. Eu quero que você manifeste isso nos comentários, dizendo. Eu sou ouvinte da mensagem do dia. Eu vou estar lendo os comentários. Se você é ouvinte da mensagem do dia, diariamente. Eu quero que você deixe aí nos comentários. Eu sou ouvinte da mensagem do dia. Compartilhe com todo mundo. Se você não é inscrito, se inscreva. Para você não perder nenhuma mensagem do dia. Que Deus te abençoe. Quero te desejar um dia abençoado por Deus. E até amanhã, se Deus quiser. Fique na paz.